Drone. Drone. um 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 E aí Nós sabemos que os drones... Os operacionais de vida estão atrás... Os operacionaisram... Os operacionais estão sendo jogados... Se fizer um drone sistema operacional... O caso, os drones estão sendo manifestados... Os operacionais... Eles estão usando o cloud... Os operacionais estão sendo fechados... Os drones que estão sendo... Os drones estão sendo fechados... Como? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?